a paz do senhor a todos essa é a minha maninha Dani, essa é a minha manuna Saini e esse é o canal As Elfinas sejam muito bem vindos ao nosso canal e o vídeo de hoje é isso ai é verdade o vídeo de hoje Dani é fazendo mímica gente a mãe da sentada ali ela vai falar para cada um de nós a Sanjari vai participar aqui no momento ela está gravando cada um de nós a mãe vai falar um personagem bíblico e a gente vai fazer a mídica para elas acertarem tu vai para a Sanjari na minha vez e desce embaixo tá bom gente então fiquem aí com o vídeo e roda a vinheta Ana Sara Jonas hã? vamos imbecil eu nem fiz ainda tudo que eu ia fazer você acertou por que? eu vou saber tu está dizendo não, tu está dizendo não para Deus né? sim então ah não vale eu ia pegar a mochila para ir para a Tarsis agora Tarsis é nínive não é para a Tarsis primeiro ah tá olha agora você vai já vamos lá a mãe na mãe sei lá não é? não é? Daniela qual do céu? é eu vi para quem ela ficou ela se jogou ela se jogou vai tu entendeu? vai Samuel? o que é isso? não, Abraão olha o biquinho Samuel, o biquinho não faz pai Samuel? Jacó? Lázaro está deitado Jacó? Lázaro é José? é as irmãzinhas Cabo da Nau não existe andando no mar Pedro espera é Pedro é Pedro é Pedro você acertou é é Pedro é Pedro não espera não espera vem para o meu vem para o meu não é? está chamando ah ele é meu filho? não não sei faz mais coisa Sanjeli não dá para entender mas nada a ver? é uma grávida ah sim Sara Ana Raquel ah será que ela deu o filho é a aquela não olha duas grávidas uma está aqui ah Salomão aqui é a do Salomão Sanjeli vem para cá e a outra está aqui olha Isabel Maria mas nada a ver meu Deus eu não sei quem é pior sei eu ou sei ela vai Paulo Balaão como é que é? os sete cachazores Pedro João João Pedro João é para a mãe escolher não para você sem vergonha já vai gostou? agora deu chegou vem correndo Jó não vou deixa eu falar um tempo deixa eu falar um tempo daí todo mundo não ajuda isso daí Jó sim Jó o cara foi lá avisar que o que mataram a isso olha as lepras o jeito que você está fazendo eu não ela está se coçando mas era com um pedaço gente é moderno em vez de ter ele é foda vai vai Lázaro vem para fora mas eu não consegui nem pensar e Lázaro saiu e Lázaro veio para fora olha gente nós três vem Sandieri vamos fazer uma cena para vocês adivinhar aí nos comentários para vocês que assistem nós vamos ver quem de vocês vai assistir vai ganhar um parabéns é uma senha é uma senha vamos fazer uma cena tá gente não vai ser um vai ser vai ser um personagem principal não dá dica vai ser um personagem principal mas é você não tem que falar o que que ele estava fazendo é certo então então é isso aí gente é isso aí gente um beijo das elfinas e até a próxima quinta-feira deixa seu like comenta compartilha se inscreve no nosso canal siga nós no Instagram é isso aí gente tchau já vira uma jumenta de óculos? só vir eu e eu não lembrar que cada um til e o outro ium se inscreve no canal se inscreve no canal não é porque wie que você disse sure oh tá Kindering tá você Working hum remove e aí Deixa eu mostrar pra vocês que tinha que ter a plateia aqui, ó. Deixem aí nos comentários o que a Sanjeli era, o que a Saini era, o que a Vitória era, certo? Que cena que era essa?